Bom, por que o nosso sapato é ruim? Não, só não foi preparado para aquelas condições extremas. O nosso sapato tem uma certa, o polímero utilizado na sola tem uma certa flexibilidade. Na temperatura da maior parte do Brasil, as moléculas tem uma certa liberdade de movimentação dentro do sólido. Portanto, quando nós flexionamos a sola, esse esforço mecânico sobre a sola é dissipado na forma de calor. Quando nós vamos para algum lugar mais frio, o nosso material perde mobilidade. Eventualmente perde tanta mobilidade a ponto de passar para baixo da temperatura de transição vítrea. Quando nós pisamos no chão e dobramos o nosso pé, não tem mobilidade do material suficiente para dissipar essa energia mecânica. E o solado racha. Então, nós podemos acompanhar esse tipo de fenômeno usando calorimetria tradicional, mas nós podemos acompanhar esse fenômeno utilizando uma calorimetria óptica. Que é um aparato que a gente está começando a desenvolver lá agora. Nós aquecemos a amostra por laser, nós colocamos luz no nosso material, e nós vemos a temperatura desse material medindo a quantidade de luz infravermelho que ele emite. Infravermelho é usado como uma medida de temperatura. O infravermelho que é utilizado como essa medida, ele é produzido pelo material. Como eu vou dizer? Falei para vocês que um momento de dipolo oscilante emite luz. Certo? Vocês imaginem agora uma molécula inteira oscilando. E essa oscilação é devida à temperatura da amostra. Se a molécula naquela temperatura oscila dessa maneira, ela consegue gerar radiação eletromagnética. Essa radiação que ela gera tem o comprimento de onda do infravermelho. Então, nós podemos utilizar essa radiação infravermelho para determinar a temperatura da amostra. Isso é francamente manjado. A ideia aqui é que a gente pode ter acesso ao nosso material de maneira diferente da maneira usual. Não por condução de calor da amostra até a panelinha, até o sensor, mas pela simples observação da radiação eletromagnética emitida pela nossa amostra durante o aquecimento. Usamos o aquecimento também por luz. Eventualmente, um sistema desses poderia, no futuro, ser utilizado assim. Aponto lá e acompanho a transição remotamente. Nós controlamos o aquecimento pelo laser ou manipulando a potência do laser, o que é um pouco mais difícil com a instrumentação simples que a gente está utilizando, ou utilizando um feixe de luz que nós podemos modular. Nós podemos controlar por quanto tempo ele está ligado, ele está iluminando a amostra, ou por quanto tempo ele não está iluminando essa amostra. Nós estamos utilizando também no laboratório, esse é um trabalho que eu espero que a gente ponha o artigo até o próximo mês. Um outro arranjo. Esse arranjo aqui é feito, é bastante similar àquele primeiro, mas esse é feito para nós realizarmos uma medida de calorimetria, que é justamente a determinação dessa temperatura de transição vítrea. Nós aquecemos a amostra aqui dentro, iluminamos com um laser pointer, certo? A ciência pode ser barata às vezes, né? E nós olhamos a luz espalhada a 90 graus com uma webcam. Isso era quase um desafio. A gente saber se nós poderíamos, se era possível realizar esse tipo de medida com aparatos assim tão simples. Espalhamento de luz costuma utilizar um laser de boa qualidade, com luz bastante coerente, de bastante intensidade, comprimento de onda bastante bem definido. Mas o que nós imaginávamos era que a quantidade de luz espalhada por esse material não precisa, para ser medida, de tanta exatidão. Eu não estou tentando fazer uma medida quantitativa de massa molar ou de distribuição de tamanho de partículas. Então nós iluminamos com um laser pointer. E o desafio era, pelas nossas contas, pelo que se tinha de experiência do laboratório, uma webcam deveria ser capaz de detectar essa transição. E nós vimos que sim é capaz. Então o que a gente faz é aquecer uma amostra previamente polimerizada que é colocada aqui dentro. E nós vemos a quantidade de luz espalhada por essa amostra. À medida que nós aquecemos o material, o que acontece é que o material espalha a luz com intensidades cada vez menores. Nós aquecemos a amostra, a intensidade despenca e a partir de um certo ponto ela começa a cair mais rapidamente. No ponto onde nós mudamos a inclinação de quantidade de luz espalhada versus temperatura, tem coincidido com a temperatura de transição vítrea da amostra, conforme medida pela calorimetria tradicional. Então, outro arranjo que nós temos aqui que é justamente esse de calorimetria por métodos alternativos. Um grupo com o qual a gente colabora está nos Estados Unidos, na Universidade de Tulane, em Nova Orleans. É o PoliRMC. Esse laboratório, durante muito tempo, fez parte do Departamento de Física da Universidade de Tulane. E eles trabalharam, durante muitos anos, com biopolímeros e instrumentação. Essas duas linhas coexistiam no laboratório. Fiz parte do meu doutorado Sanduíche lá. Um dos equipamentos que foi gerado naquele laboratório foi o equipamento de espalhamento de luz estático que hoje é vendido pela Brookhaven. Um aparelhinho pequenininho, também com laser de diodo, porém um laser de muito boa qualidade, com seis ângulos de detecção. Foi desenvolvido integralmente nesse laboratório e depois transferido para Brookhaven. O laboratório acabou tomando proporções e hoje é o grupo PoliRMC, que desenvolve, entre outras coisas, equipamentos para acompanhar simultaneamente processos com polímeros. Processos como, por exemplo, a polimerização ou processos como a despolimerização. Tem gente interessada também em modificar o polímero despolimerizando. Por exemplo, como um polímero se comporta na presença de enzimas. As enzimas atacam o polímero e quebram a cadeia polimérica. Portanto, mil coisas acontecem. Moléculas menores que foram produzidas depois da quebra espalham menos luz. As moléculas menores têm mais mobilidade. A viscosidade da solução cai também. Nós podemos acompanhar tudo isso ao mesmo tempo. Então, o que eles têm lá são equipamentos combinando diversos detectores, sendo capazes de medir, de realizar medidas de espalhamento de luz estático, dinâmico, UV-Vis, viscosimetria e concentração. Com isso a gente sabe quanto de amostra tem em cada momento, qual é a concentração de um determinado material, dentro do que pode ser verificado, a viscosidade total da solução, eventualmente, por UV-Vis, em algumas situações é possível verificar se houve o processo químico desejado. Por espalhamento de luz dinâmico, é possível determinar a distribuição de tamanho das partículas durante o processo de polimerização ou despolimerização. E por espalhamento de luz estático, caso o material esteja em solução, é possível determinar massa molar, que vai mudando com o tempo, raio de giração, interação polímero-solvente e conformação da macromolécula. Eventualmente, a macromolécula sendo quebrada, muda sua conformação. Ou, num processo de polimerização, por outro lado, também essa conformação pode ser alterada pelo simples aumento da extensão da cadeia polimérica. Esse grupo está, fez cinco anos, já em 2012, é bastante consolidado. Instrumentação para polímeros pode assumir diversas formas. Eu estou mostrando para vocês alguns equipamentos que são produzidos. Esse equipamento aqui é utilizado pelo pessoal do grupo de membranas da COP. Também foi desenvolvido lá no LAFIC. Esse equipamento, ele permite acompanhar o processo de formação de uma membrana polimérica. Aqui o que eu tenho é uma solução polimérica passando para um polímero fora da solução, polímero precipitado. O modo de produzir essa membrana polimérica se chama de inversão de fases. Nós temos uma solução polimérica viscosa. Ela é colocada sobre uma placa de vidro. E essa solução polimérica na placa de vidro é imersa num recipiente, por exemplo, um pirex, com um não solvente. O não solvente entra em contato com a solução polimérica. O solvente que estava em contato com o polímero passa para o não solvente, se difunde para dentro do não solvente. E o polímero nesse processo precipita, formando um filme polimérico. Se essa precipitação é muito lenta, extremamente lenta, nós vamos ter um filme denso, normalmente transparente. Se a precipitação é bastante rápida, nós vamos ter um filme opaco e bastante poroso. De forma que se nós pudermos controlar a velocidade da precipitação, nós podemos controlar a morfologia do filme polimérico. Então o que se faz? Vamos dizer que eu tenho um polímero em solução e o não solvente escolhido seja água. Se eu colocar essa placa de vidro na água, muito rapidamente o solvente sai, o não solvente entra em contato com a solução, o polímero precipita rapidamente. Se eu adicionar um pouco do solvente na água, na hora que eu colocar a solução polimérica nessa nova mistura, o processo vai se dar com menos vigor. Como já tem um pouco de solvente na água, a saída do solvente, da solução polimérica para o meio, se dá mais lentamente. A precipitação se dá mais lentamente e eu vou ter outra morfologia. Como acompanhar essa velocidade de precipitação? Bom, nós sabemos que a morfologia depende da velocidade, eu preciso achar uma maneira de medir essa velocidade. Uma das formas que se tem é por transmissão de luz. Esse aparelho já existe, a lógica já existe há bastante tempo, o pessoal utilizava uma lâmpada incandescente aqui em cima e nós víamos a quantidade de luz que era transmitida através do material até o sensor colocado aqui embaixo. Bom, o que acontece é que uma lâmpada incandescente sofre os efeitos de flutuação de energia da rede elétrica, certo? A sombra das pessoas passando em volta afeta o sinal e assim que nós colocamos aquela placa de vidro dentro da solução do não solvente, a superfície do não solvente ondula. Experimente colocar um pirex dentro, um pires dentro de um pirex com água. A superfície da água do pirex vai ondular para todos os lados. De forma que a luz que está iluminando a amostra também é desviada em todas as direções e não atinge o sensor como a gente quer. Ou gera um tremendo ruído sobre o sensor. O que nós fizemos aqui foi colocar um laser pointer com alimentação controlada, estabilizada e tal, iluminando a amostra, mas ele está passando por dentro de um, aqui está representado um tubo de ensaio, mas nós já colocamos aqui bastões de vidro, bastões de acrílico, conforme o tipo de material que a gente está interessado em trabalhar. E nós colocamos esse, o nível desse tubo de ensaio, por exemplo, abaixo do nível do não solvente. Agora a gente pode brincar de chacoalhar a superfície do não solvente e o nosso sinal é sempre muito estável. Com isso o que nós vemos? No início a solução polimérica é transparente. O sinal aqui é máximo. À medida que a solução polimérica começa a precipitar, ela vai bloqueando a passagem da luz. Certo? Aqueles caminhos, os poros dentro do material, contém solvente e não solvente. A estrutura contém polímero. Dentro dos poros eu tenho o índice de refração, fora dos poros eu tenho outro índice de refração, o índice de refração do polímero. Essa diferença, essa heterogeneidade de índice de refração faz com que a luz, ao passar de um meio para o outro, seja refletida e refratada. Nesse processo, a luz que estava sendo transmitida nessa direção começa a ser espalhada, na verdade, dispersa em outras direções. menos luz chega aqui embaixo, o nosso sinal cai com o progresso da precipitação. A velocidade da queda da transmitância está ligada com a velocidade de precipitação. Nós estamos relacionando já há algum tempo a velocidade da queda da transmitância com a morfologia. Já tem diversos modelos para isso, mas o estudo dessa velocidade tem sido feito com esse tipo de aparato, que pode ser adaptado para qualquer outra dessas transformações, aonde a transmitância através do material mude durante o processo. Também já foi feito um aparelho parecido com esse para acompanhamento de produção de fibras ocas em tempo real. Aquela membrana que nós vimos antes é tipicamente usada para microfiltração, nanofiltração ou ultrafiltração. Conforme o caso, nós queremos porosidades diferentes e tal. Mas é uma membrana plana. Outros tipos de membrana que são utilizadas são as membranas do tipo fibra oca. Parece um macarrão furado. Então nós temos a membrana aqui e aqui o líquido interno. Há casos mais sofisticados, onde tem uma pele por fora da membrana principal, uma parte da membrana da estrutura e a parte externa é uma pele mais densa. Bom, é possível, iluminando essas membranas, medir o diâmetro externo, medir o diâmetro interno, medir a concentricidade entre a parte de fora e a parte de dentro e até mesmo a regularidade das fibras produzidas. Então esse é um aparelhinho que a gente patenteou. Consiste no seguinte arranjo. É um carrinho com uma fonte de luz laser, de diodo, iluminando a amostra e lá nós temos um detector. Que é uma câmera, é um detector bidimensional. O que acontece é, está representado aqui, visto de cima, essa parte em cinza é o feixe de luz laser. Está saindo daqui e indo em direção ao sensor. Aqui nós temos a nossa amostra. Seis é uma região de sombra. Já aqui e aqui nós temos as bordas da imagem. Não é tão bonito assim porque tem uma difração em volta das fibras. Mas nessa passagem, os limites entre a zona de sombra e a zona iluminada nos dizem do diâmetro da nossa fibra. E é possível a gente ter informações do lado de dentro da fibra com esse sistema. E aí E aí E aí E aí Obrigado.